O empresário Teobaldo Costa, dono da rede Atacadão Atacarejo, se virou nesta segunda-feira ao Democratas, partido que integrará para disputar o pleito de 2020 para prefeito de Lauro de Freitas. Na ocasião, estiveram presentes grandes nomes da política baiana. Além da filiação de Teobaldo ao DEM, ele também oficializou sua candidatura e foi muito elogiado pelo presidente nacional do Democratas, ACM Netos. Eu sempre desejei ter uma candidatura forte ao prefeito de Lauro de Freitas, porque eu acho que a gente pode trazer para cá muito do que vem dando certo na gestão de Salvador. E aí é claro que esse intercâmbio, essa amizade, essa proximidade, isso faz com que a gente tenha muito entusiasmo de estar aqui ao lado de Teobaldo para apresentar o nome dele, acima de tudo sendo ele uma pessoa com toda a qualidade, experiência, na minha opinião, para fazer um trabalho de transformação do futuro de Lauro de Freitas. A escolha de Teobaldo pelo Democratas foi muito esperada, já que grandes referências de gestores compõem a sigla. Roberto, Marcelo Oliveira, ACM Netos, são boas gestões que a gente tem com referência, para a gente vai procurar adaptar e fazer melhor. O Democratas é um partido onde tem o melhor prefeito do Brasil. Netos é um modelo de gestão que dá resultado, que eu acredito, eu sou liberal, eu acredito na força da educação, como oportunidade para as pessoas crescerem, prosperarem e conseguirem um bom emprego de uma vida de novo. Então, é um dos motivos maiores que esses grupos do Democratas, mas a gente vai fazer gestão como a gente sempre fez em todo lugar que passou. Companheiramento, resultado, muito trabalho, honestidade e uma equipe técnica. Nas eleições de 2016, Matheus Reis se candidatou a prefeito de Lauro de Freitas e obteve cerca de 34 mil votos e é o escolhido para ser o vice-prefeito da chapa. A nossa expectativa nesse momento agora é, de fato, formar um grupo que venha pensar no melhor para a cidade, que venha pensar realmente naquilo que o povo precisa, educação, saúde, infraestrutura. A cidade, infelizmente, está passando por um momento muito difícil e o que nós queremos é a união para fazer a mudança nessa cidade.